Nesta sexta sexy, uma sensual dançarina tem um sonho, o de ser atriz, e para realizá-lo, ela fará qualquer coisa, o cabaré dos amores, sexta sexy, nesta sexta, logo após o vôlei. Vem! Vem! Vem pro treto, você também. Se é possível vir aqui. Vem, como é que é? Vai, toda hora, tem que ser. Se Deus quiser. Ah, mas eu tô com vocês, pelo amor de Deus. Vem pro treto, você também. Vem pro treto, Pedro, você também. Vem pro treto, você também. Vem pro treto, você também. Eu tô assim com o Marisco, eu tô assim com você, eu tô assim com alegria, quero ver todo dia, todo mundo sorrindo, que lindo. Eu quero ver nossa gente, nessa grande corrente, em cada cidade, em cada felicidade, minha gente é tudo, amigo. Vem pro treto, eu tô assim com o Marisco, eu tô assim com você, eu tô assim com alegria, quero ver todo dia, todo mundo sorrindo, que lindo. Eu quero ver nossa gente, nessa grande corrente, em cada cidade, em toda felicidade, minha gente é tudo, amigo. Pelo Brasil, 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 Arisco, Arisco. Arisco, sempre assim com o Brasil. E atenção para a escalação. No meio da rua, Zé Fominha, Chico Impredente e Cocota Postureira. Na estrada, Dudu Dorminhoco, João Pé de Chumbo, Chachá Chumbado e Jacinto Sem Cento. Desrespeitando a sinalização, Pedro Predador e Vado Vândalo. Na caixa de pedestres, Peri Perigoso e Maria Sembreque. Reservas, Ana, Acidente, Aletro Apelamento. Se você joga nesse time, por favor, não compre o nosso Olho. Ou melhor ainda, fique no banco, de passageiro. Móvel, sangue novo pro seu carro. Nesta terça, cara a cara. Marília Gabriela entrevista o técnico da seleção brasileira de vôlei, José Roberto Guimarães. E o jogador Tande, cara a cara. Nesta terça, onze e meia da noite. Oferecimento, dez milhões de Volkswagen vendidos. Porque você sabe o que é bom. Oi, irmã. Ela tá assistindo, vamos levar ela pro hospital. Crianças? Neste hospital? Por que, no banco? Põe medo. É que... Ah, não dá pra brincar. Seu plano de saúde tem um hospital só para crianças? A Medial Saúde tem. Medial Saúde. Saúde pra gente ser feliz. Quem sou eu esta noite? Serei uma estudante que quer aprender tudo? Uma atriz que deseja fazer arte? Ou uma fera indomável? Atenção, o preço da passagem de ônibus na cidade de São Paulo, 30 dias atrás, era o equivalente a meia URV. Hoje é de 50 centavos de real. Ou seja, absolutamente o mesmo preço. O preço da passagem de ônibus na cidade de São Paulo, 30 dias atrás, era o equivalente a meia URV. Hoje é de 50 centavos de real. Ou seja, absolutamente o mesmo preço. É falsa, portanto, a afirmação de que as passagens de ônibus em São Paulo sofreram aumento. Ao contrário, a Prefeitura de São Paulo sempre estará ao lado de toda a iniciativa que vise conter a inflação. Mas repudia veementemente acusações falsas, irresponsáveis e eleitoreiras, cujo objetivo é confundir a população. A Prefeitura Municipal de São Paulo informa ainda que não tem medido esforços para que a passagem de ônibus na cidade seja uma das mais baratas do país. Mundial 94 Olho na Copa Olho na Bandi Olho na Copa